Darkwood Muito surpreso com o estilo desse jogo Porque é um jogo de terror bem diferente Que a visão é de cima né cara Você vê de cima E ele brinca muito com esse aspecto de luz De tensão E ele ainda é um jogo de sobrevivência né Que é procedualmente gerado Quer dizer, as fases não são as mesmas Não é um jogo que todo mundo vai ter a mesma experiência de terror Que o jogo é o mesmo Ele é construído desse jeito Não, ele é um jogo em que as fases são aleatórias Os acontecimentos que você vai encontrar E a ordem que eles vão acontecer serão aleatórios Cara, isso parece ser muito interessante Pra vocês terem num jogo de terror Que a gente tem né Por experiência né E pelas coisas que acontecem Geralmente são jogos muito lineares né Que são jogos ali e tal Que todo mundo tem uma experiência parecida Mas essa proposta deles é bem diferente Parece ser bem legal Então é um jogo que eu vou recomendar aqui pra vocês Ele né, pra quem quiser aí ó Uma dica aí pra vocês Ele vai sair pro Xbox Series X e S Tem pra Xbox normal Mas ele está em promoção na extinta Sete reais galera Sete reais num jogo que parece ser sensacional A arte dele é linda E os inimigos parecem ser aterrorizantes Vários conceitos diferentes aí Pra você enfrentar É um jogo que você enfrenta inimigos e tal Então cara, sensacional Vale muito a pena E jogo de terror é uma coisa que né Não tem Não tem tantos assim ultimamente né É bem difícil de ter E quando tem na minha opinião Os últimos não tem sido muito bons Então cara, vamos dar uma olhada nesse Darkwood Pra ver se ele vale bem a pena Beleza? Mas então era isso aí Eu quero saber de vocês Se você já ouviu falar desse jogo E se você já jogou ele Deixa aí nos comentários E também não esquece aí por favor De deixar aquele joinha maroto Pra ajudar aqui na divulgação Não esquece de seguir As nossas redes sociais E também não esquece de Se inscrever no canal Clicar no sininho E acompanhar Todo outro conteúdo aqui do canal Do Joinville Games Beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Um abraço pra todo mundo E também... E também não esquece de se inscrever no canal E também não esquece de se inscrever no canal E também não esquece de se inscrever no canal E também não esquece de se inscrever no canal E também não esquece de se inscrever no canal A CIDADE NO BRASIL